Boa rapaziada, mano, o Rafael já deu um selfie aqui agora Falou pra pegar a moto dele, que ele comprou uma moto nova como vocês viram E mandou fazer o que? Mandou trocar esse acampamento Imagina o que vai fazer Nossa, vou mostrar uma prévia Só uma prévia, uma seringa Rapaziada, ele fez uma coisa comigo, mano Ele vai assistir esse vídeo Ele fez uma coisa comigo, o Igor não tava lá ainda Não fez na pizzaria Tava agoniado pra ir pra casa, mano Ele pegou minha moto com o Celestino O Celestino tá me devendo ainda isso E escondeu, rapaziada, você tem noção disso? Tirei a vela de todo mundo da pizzaria Mano, fiz uma confusão, rapaziada Fiquei nervoso, porque eu nunca fiz isso na minha vida Fiquei bravo, eu falei E esse dia chegar eu descobri quem foi que fez Acabei descobrindo E vai dar, ó, trollagem mínima Vai ser só óleo na escapamento dele Mano, outra coisa que ele fez com uma nadega também Foi, tirou a chave da moto dele Fiz, nós ia pegar a pizzaria Da hora Tá chegando meu parceiro, não tem negócio de descontar Ó, isso aqui está ligado Tá sendo pouco ainda E mano, me segue no Instagram lá Paulo, eu tô aqui no grau, segue o ligão Deixa eu falar pra vocês Me segue no Instagram E vai ter especial de Natal Mano, vem por aí Mano, a quadra, a quadra Vocês vão ver muito barulho Eu mesmo já tenho conteúdo até em janeiro Tudo escrito, fala Só tem muito barulho Muito, muito, muito Vai acompanhando aí, rapaziada Vamos tá indo lá, não pode pegar A moto dele A moto dele e o... Qual o tempo, mano? Vamos lá Tira a porta, né? Tempinho feio da peste Me quis hora, eu não falei Aquele dia que eu lavei Ficou dois dias limpo e choveu de novo Oxe, moço, eu lavei a minha moto Olha, mano Não tá Vou guardar a seringa aqui, certo? Vou colocar a cama aqui no capacete de avó Salve, rapaziada Fala Eu vou pegar ele aqui Não, ela vai passar Eu já pego aí e deixo aqui na sua casa Oxe, eu vou colocar a minha moto Tá, tá E vai... Mas se eu colocasse a minha moto, não Você ia te colocar domingo já, não é? É Então Rapaziada, o Igor vai colocar o escapamento na moto dele Que, meu Deus do céu, mano É o escapamento que traz brigas, não é? Olha os menores aí, ó Eu era que nem aquele gordinho no passado Só ficava no final Mas agora nós tá evoluído Manda ou girou Não Pegar o escapamento aqui que é pra colocar na mão do Rafael Que vai cheio de diesel Beleza? Eu vim pegar o escapamento do Rafael que tá aí Desce aí E aí Aí, o próprio É Feliz Natal aí, ó Natal já Tem que falar a filma no dia, no dia de setembro Só que a câmera não filma agora Pira aí Pira aí Pira aí Tá filmando aí, deseja Feliz Natal o pessoal aí Feliz Natal aí, ó galera É mais na fita, câmbio e arroz Fala aí Fala aí O vulgo aqui é a metralha de São Miguel Paulista Aê Tá filmando nada, tá brincando Tá filmando Tá Tá Claro Vai ter naquilo que eu tá falando? Coloca lá no YouTube, você vai ficar famoso Vai, não Fala, não é mais Ó, te fala Nós vamos fazer um vídeo com as motos depenadas Não, aí não estão não Você não gosta não? Não, apaga meu vídeo aí Faz assim, ó Quando eu depenar a moto, eu vou vir aqui trazer pra você ver Não, não, apaga, apaga Então eu não pago pra isso aí não Vou voltar, velho Vou voltar aqui, viu Vou depenar, vou voltar aqui Pra nós fazer um vídeo Vou voltar aqui Falou Vou voltar aqui Não sabia que o pai dele era o mesmo afinto ou não, culo O pai do YouTube é doido Vou depenar a moto e vou trazer aí pra ele ver Vou dar um grau com ele ainda E aí, Diel, cadê Diel? Eu chupo aí, tá? Diel, sem vergonha Olha a cara de bolacha Tá, pode, é? Tá igual É uma Havaianas essa? Oxi, eu vou entrar lá Vou pegar a moto Nossa, e a moto do Rafael? Vou pegar lá A moto do Rafael A pequena Ah, é, o irmão dele tá lá O Vitor tá lá? Não Você dá pra mandar foto É Mas você, tá lá? Então Tá, pode, é? Pra pegar a moto Ele mandou eu pegar pra trocar o escapamento Vitor tá lá Certeza? Certeza Você vai andar com a moto quando? Você vai andar com a moto quando? É, pra mim andar com a moto? Não, quanto você vai andar? Não, não vai trocar o escapamento Porque não vai trocar, você anda Ah, Guilherme Você vai trocar? Já anda Nossa, não vai trocar Você anda depois, não vai trocar Porque você já anda chaviano Isso vai demorar quanto tempo? Demorou Demorou O que? Que golzinho? Tá louco, é? Ô, simbício todo atrapado Não sabia se eu voltava Se eu ia Ô, é bom que Dá pra nós gravar o vídeo montando Aí depois nós gravamos ela andando, né? E você já grava o seu Já sei o seu Qual que vai ser? Já sei um pra você Você vai deixar ela andar na sua moto, cuzão Abre lá É Vai sair o vídeo do canal do Igor lá, rapaziada Ele vai deixar Ai, meu Deus do céu, mano Ô E a cara do Rafael Quando eu ver a Abla andando a moto dele no vídeo Ó, o Igor ficando bravo em 3, 2, 1 De novo, ó 3, 2, 1 Filha da... Pega a moto do Rafael aí, velho Rapaziada, esse aqui é o boi Quando você vê... A moto dele? Oxê Você lava a moto agora? Eu vou trazer a minha também Quanto você cobra? 10 reais Não, não, moço Mas você vai dar a outra moto, é? Eu tô lá, cara Só porque você tem dois chifres, você acha que você é o quê? Chupeta Ai, ai Vou até passar o pretinho pra ele lá em casa Vai levar? Nós troca aqui mesmo, né? Tá aqui, né, cuzão Você tem que fazer o quê lá em casa? Nada, né? Ah, vai ter que... Seu vídeo vai ser aqui, não é? Ih, lá você ama aí Aqui eu acho que tem Acho que é a 12 E a 12 Só a 12 Putz, essa aqui é a chave, hein? Nossa, cara, eu já acho que não tem, não Tem, ó, e a 12 Só que a do motor aqui é aquelas da... Allen Olha aqui pra você ver, ó É aquelas Allen, ó Cadê? A 12 é daquilo Mas tem, cara Tem, até... Dessa aqui? Tem, tem Tem, não, doido Cara, isso é limãozinho, mano Só tem limãozinho Pô, fechei a viagem Essa aí é Allen, hein, doido Então pega lá, vem Lá no... No nosso tem Lá no meu nosso tem Lá em casa também tem, doido Vou olhar a troca lá em casa mesmo Já volto A Bíblia vai andar com ela Hoje Dá pra fazer um vídeo É O que que você acha disso? Hã? É dela? Não, não vai falar Olha o Igor doido Porque eu deixei a chave ligada Foi o que? Foi o que, Igor? Que foi, Igor? Gradesse, eu vou já dar uma volta Que foi? Que foi? Mané Que freio é esse, doido? Ô, você viu o freio aqui? Dei Olha Mané Que moleque doido, caralho Mano É, rapaziada Tá nas nossas mãos O que que você acha disso? Tá nas mãos, rapaziada Fãzinha do grau Olha, mano Olha, eu falei no outro vídeo aí, rapaziada Que a moto Que ele tinha roubado na Dutra Cê está ligado Que é zoeira, mano Não leva nada a sério Que eu falo aqui, rapaziada Olha o freio Olha, mano Nossa Estourou O motinho tá pelo, mano Trumbei a rota da bola em cima Rapaziada Vou chegar lá Pra ficar muito longo o vídeo Já tá longo Já vou gravar Trocando os capamentos Vamos voltar Fazer outro vídeo Da hábil andando nela E já vou jogar o óleo Sem a hábil a ver, tá ligado? Porque senão a hábil fala pra ele Os caras ficam loucos, nós Nossa, mano O motinho desce pra trampar aí Nossa, levezinho Tá porra, o bagulho fumando pra caralho, já Ah